Chicão do Ceglados ao vivo sucesso! Chicão do Ceglados ao vivo sucesso! Tiro de amor, soldado ferido, foi infalida mas não adiantou, minha missão de não ser apaixonado falhou, ao vivo! Eu não quis, mas o meu coração foi convocado, me fude dessa guerra, não tem jeito, Eu tô com a bomba atômica no peito, e a qualquer hora pode explodir, e fazer um estrago em mim, Sondando em campo minado, virei a barreira de proteção, sem o colete, sem munição, onde alerta de cuidado! Bandeira branca, fui atingido, tiro de amor, soldado ferido, foi infalida mas não adiantou, minha missão de não ser apaixonado falhou, Bandeira branca, fui atingido, tiro de amor, soldado ferido, foi infalida mas não adiantou, minha missão de não ser apaixonado falhou, Chegamos. Chegamos, brilho! Chegamos! Chegamos, brilho! Chegamos, brilho! Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, vai pra lá, pede cana, eu só saio de mim sem Ela me disse, vai pra lá, pede cana, eu só saio de mim sem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Novinha, não tenho lá de roupa, nem dó de rã Novinha, não tenho lá de roupa, nem dó de rã Novinha, se eu te pegar Novinha, se eu te pegar Novinha, se eu te pegar Eu te dou meu amor Novinha, se eu te pegar Eu te dou meu amor Cicando os reclados Ao vivo pra vocês Novinha, eu tenho um ágil e vermelho Fama de pegador Novinha, se eu te pegar Novinha, se eu te pegar Eu te dou meu amor Novinha, se eu te pegar Eu te dou meu amor LL, tudo gravando, tudo ao vivo Ovinha, se eu te pegar Hoje já não lembra Hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Mas eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas, eu soro por você Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passa Vou procurar esquecer Tudo que ontem foi amor Hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas, lágrimas Eu soro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu soro por você Eu soro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Lágrimas, lágrimas Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passa Vou procurar esquecer Tudo que ontem foi amor Hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Eu soro por você Lágrimas, lágrimas Ao vivo pra vocês A porta do meu carro escancarado Sentado num vazio da esquina O som arregaçado E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chama que eu vou E ela nem aí Tá conquistindo e chando Se eu morrer de amor Coração ensarcado Coração ensarcado Alguém Alguém E pra ela é só chama que eu vou E ela nem aí pra mim E ela nem aí pra mim Coração ensina A alta estima e embaixo Pensa no sujeito Que traz o diabo Siga os teclados Ao vivo sucesso Não se vá Eu já não se vá Estou partindo porque sei que você Não mais me ama Não mais me ama Não se vá É o ciúme É o ciúme que está Me separando Me separando Pouco a pouco Não se vá Me deu a chance Outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dei a mão Com muito amor E nova vida Vamos começar Ao vivo Esta canção Não é mais que mais Que uma canção Quem dera Ou se uma declaração De amor Romântica Sem procurar Azul A volta Do que me vem De forma Assim tão Caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltarem Nem por isso Eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo A minha solidão Se sente acompanhada Por isso Às vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria Descoberto A minha pele Vai se despir Nos poucos Me abre o peito Quando me acumula De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do som de cada dia Descendo o credo E tu me ensinaste Olhe o teu Doce Digo a ver Tania Yolanda 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 Eternamente Yolanda Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria De que me sentiria Descoberto A minha pele A minha pele Vai se despir De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Eu abro mão Do som de cada dia Descendo o credo E tu me ensinaste Olhe o teu Ou se digo A ver A minha Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida O celular Pô Pô Fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois me pede dinheiro Passa o dia no salão Saudação do meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida Estão ao vivo Pra vocês É sucesso Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela não anda armada Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida Alvinco LL Estúdio Gravando tudo pra vocês Desenvolta pra todo o Brasil Fui no forró Não tava bagunçada Não tava bagunçada nada Tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Do que é o vento Que sabe que aqui tem Aqui tem Chico É sucesso É sucesso Com um minuto Se ouve o cu de chão Tu agarrado Tu vem e dizia assim Tu tá querenta Tu tá gostando Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio Porque sabe que aqui tem Tu tá querenta Tu tá gostando Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio Porque sabe que aqui tem Chico Música Obrigado Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o sol Levanta a pó O meu porró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Vou tocar o meu porró Pra você dançar o sol Levanta a pó O meu porró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar E quando toca esse meu porró, todo mundo dança, arroçando o nó Venha pra cá, não fica aí parado, dança miúdinho que meu sol tá swingado Quem já curtiu esse pancadão, fica na demora e não passa a invasão Swing da guitarra, do teclado, solta a voz, quem quiser dançar, vem dançar, dança com nós Vou tocar o meu porró, pra você dançar o sol levanta a pó Eu vou tocar o meu porró, pra você dançar o sol levanta a pó Meu porró, eu vou tocar o meu porró, pra você dançar o sol levanta a pó E quando toca esse meu porró, todo mundo dança, arroçando o nó Venha pra cá, não fica aí parado, dança miúdinho que meu sol tá swingado Quem já curtiu esse pancadão, fica na demora e não passa a invasão Swing da guitarra, do teclado, solta a voz, quem quiser curtir vem dançar, dançar com nós Vou tocar o meu porró, pra você dançar o sol levanta a pó Meu porró, eu vou tocar dançadas e dançar sem parar Eu vou tocar o meu porró, pra você dançar o sol levanta a pó Meu porró, eu vou tocar dançadas e dançar sem parar Eu acho que não Não dá pra segurar a dor e um coração Eu acho que não Larguei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Recebi meu caçom de nome dourado A vida ligada o que eu sempre amei Recebi meu caçom de nome trovão Espora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Eu falo em espor, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do mochigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Cicando, você é claro Eu acho que não Não dá pra segurar a dor e um coração Eu acho que não Vaguei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Recebi meu caçom de nome dourado A vida ligada o que eu sempre amei Recebi meu cavalo de nome trovão Espora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Do pão de espor, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do mochigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Cicando os teclados ao vivo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar morra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar morra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar morra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar morra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar morra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar morra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar morra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar morra beijando Bem-vindo, fique à vontade Aqui é um terninho Terra de gente bonita Que tem seu valor Mas é uma travesseira É de chama na pração Tem porra de guardada Neto som no paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é um terninho Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente com a travesseira É de chama na pração Tem porra de guardada Neto som no paredão A galera do interior É foda Bora bebê rumo Bora bebê bora A galera do interior É foda Respetável bem Que pra curtir não tem hora Bem-vindo, fique à vontade Aqui é um terninho Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente mantém doceira, a gente chama na pressão Se tem porra de verdade, a mente só no paredão Pra galera do interior, é foda Bora beber uma, bora baby bora Pra galera do interior, é foda Respetar meu bem, que pra curtir não tem hora Pra galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora baby bora Pra galera do interior, é foda Respetar meu bem, que pra curtir não tem hora Música O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão e pegou Eu fortuei no teu amor A luz desmolhada, nos teus olhos me cegam As pernas me laçam, já teu corpo me entregam A deito feito fogo, derretendo a neve E cedos com teu valor Antes em que modelo, é verão ao inferno Brilhando a terra e todo o universo Se o mundo tira, respire o amor Nós somos um mundo Nós somos um eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia Eterno, eterno Eterno, eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia 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 Começou num beijo sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão e pegou Eu fortuei no teu amor A luz desmolhada, nos teus olhos me cegam As pernas me laçam, já teu corpo me entregam A deito feito fogo, derretendo a neve E cedos com teu calor Mátigo imobelo, é verão ou ribelo Brilhando a terra e todo o universo Se o mundo nos ira, respire o amor Nós somos um mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia Eterno, eterno Eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia Eterno, eterno Eu não acredito, não, que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não 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 Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não acredito não Você é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu sabor Agora eu não sei não 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 É noite de lua cheia Minha sereia Minha sereia A praia está tão deserta E as ondas a rolar E a brisa molhando o meu rosto Minha sereia Minha sereia É vento tropical Tem povos no jornal É clima tropical Mas sete de jornal É vento tropical Tem povos no jornal É clima tropical Mas sete de jornal Minha sereia Minha sereia Quando tô longe de casa, rodando no meu caminhão Quando o mais distante dela, cresce a minha paixão Quando tô pensando nela, aumento a velocidade No lado toca aquela música, que me mata de saudade No lado toca aquela música, que me mata de saudade Então eu corro demais, pra supor a minha dor Sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais, pra supor a minha dor Sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Quando tô longe de casa, rodando no meu caminhão Quando o mais distante dela, cresce a minha paixão Quando eu tô pensando nela, aumento a velocidade No lado toca aquela música, que me mata de saudade No lado toca aquela música, que me mata de saudade Então eu corro demais, pra supor a minha dor Sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais, pra supor a minha dor Sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Eu sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Eu sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti